Não, você não pode pegar meu celular não, você não pode pegar meu celular não, você não pode pegar meu celular não, viu? Vou pegar minha bicicleta, não, meu celular não, pega minha bicicleta aí, não, meu celular não... Durante a visita feita ao Piauí, o presidiário em liberdade Luiz Inácio Lula da Silva foi cobrado por um piauiense sobre investimentos realizados em Cuba durante os governos do PT no Brasil Os seguranças do parasita de Garanhuns tentaram tomar o celular do cidadão que filmou os questionamentos O piauiense indignado, é claro, se retirou rapidamente para não ser violentamente agredido como já aconteceu em oportunidades anteriores com indivíduos que apresentaram questionamentos e protestos contra a presença de Lula no Piauí Qual é o carro que ele está? Isso aí, né? É um prazer, vice-presidente Lula, é um prazer O senhor é um homem democrático, o senhor respeita a democracia, eu acredito nisso então eu quero aqui dizer para o senhor muito obrigado, muito obrigado pelo porto de Cuba, viu? Não, tudo bem, obrigado pelo porto de Cuba, mas o Piauí não tem porto, não é o direito de liberdade, o Piauí não tem porto, viu? Eu quero dizer para o senhor, ex-presidente Lula, é Bolsonaro, viu? 2022 é Bolsonaro Pode ter certeza que o Bolsonaro, ninguém ganha dele Obrigado aí O Piauí não tem estrada, viu? Eu pego a mim dos fetos O Piauí não tem estrada, viu, ex-presidente? O Piauí não tem estrada, mas o senhor fez o porto de Cuba O Piauí não tem porto Mas o senhor fez o porto de Cuba, viu? Muito obrigado Obrigado aí Não, você não pode pegar meu celular, não Não pode pegar meu celular, não Você não pode pegar meu celular, não, viu? Meu celular, não, vou-me embora Eu vou-me embora Eu estou bem, eu vou pegar minha bicicleta Vou pegar minha bicicleta Não, meu celular, não Pega minha bicicleta aí Não, meu celular... Durante governos de Lula e Dilma foram destinados recursos de 860 milhões de dólares Do BNDES para a construção do porto de Mariel, a oeste de Cuba Enquanto isso, o Piauí continua sem porto marítimo E os recursos enviados pelos governos petistas, em sua maioria, foram desviados Na gestão de Wellington Dias, segundo ação em trâmite na Justiça Federal Dos 21 milhões de reais liberados, cerca de 17 milhões de reais teriam sido desviados E o lançamento après-me, você vai ver essa situação? E o lançamento de Edição Código Pai 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 Pai